Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone Vocês viram pela thumbnail, né? Tem uma pedrada pra falar aqui hoje pra vocês Pessoal, é o seguinte, eu peço primeiramente que vocês tenham um pouquinho de calma e assistam o vídeo completo Porque principalmente quem estiver interessado, porque tem muita coisa pra poder explicar Bom, mas vamos lá, né? Pessoal, vocês sabem, a gente sempre esteve aqui no canal há um bom tempo já O nosso curso presencial de montagem de drone FTV, né? Que era o Wikidrone Esse curso infelizmente acabou, né? As coisas acontecem, mudam, né? E a gente encerrou uma página maravilhosa, cheia de conquistas, muitas coisas bacanas Mas tá na hora de evoluir, eu acho que esse é o principal nome aqui desse nosso novo produto Chamado Drone Camp, então tá aí a primeira mudança, né? Não é mais Wikidrone, é Drone Camp Por quê? Porque principalmente eu queria voltar a ter um pouco mais de liberdade pra escolher outras coisas A não ser só um drone de FPV, um drone racer ali pra montar, né? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Esse Drone Camp agora, primeiramente, ele muda de lugar, né? Então, antes de ele acontecer em São Paulo, agora vai acontecer aqui em Jundiaí E continua sendo muito próximo de qualquer outro ponto que vocês possam chegar até aqui, né? Então tem o aeroporto de Campinas aqui perto, que é Viracopos, tem o aeroporto de São Paulo também é perto Ou seja, continua dentro de um lugar de fácil acesso, né? Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto, nós mudamos o perfil do hotel, né? Então agora nós temos um hotel mais completo, né? Tô colocando algumas fotos aí pra vocês verem, aí você já vê o nome e tudo mais Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então é um hotel que tem uma estrutura melhor Então tem piscina, tem academia Ele tá muito perto de um parque aqui da cidade maravilhoso, com bastante atração Tem um shopping aqui perto, tem um circuito gastronômico muito legal Por que disso, Fabiano? Porque eu sentia muita dificuldade quando as pessoas vinham com a família E é muito comum, né? Tanto vem a esposa com filhos ou quando a esposa vem fazer o curso Quer vir o marido, os filhos, alguma coisa Então tem muito mais possibilidade de diversão, né? De entretenimento pra quem não vai estar ali no curso Então, ou seja, é um diferencial a mais E vocês vão ver que isso daí ainda baixou o preço do que a gente tinha antes Então, primeiro, o grande diferencial é esse Continua mais ou menos no mesmo formato Eu digo mais ou menos porque ele se tornou híbrido agora, tá? Tem uma parte online e uma parte presencial Então, já que a gente falou da parte online Como é que vai acontecer o curso, né? Ele vai começar na tua casa Então, quem comprar o curso ainda vai ter à disposição Antes da data do curso presencial 30 aulas, tá pessoal? Tô falando sério, são 30 aulas E mais de 4 horas de conteúdo Pra quê? Pra fazer com que as pessoas cheguem no curso Todo mundo com o mesmo conhecimento Ou seja, todo mundo nivelado Então não vai ter mais aquela situação Que tinha uma pessoa que tinha mais conhecimento Outra que tinha menos Ou seja, era um pouco complicado a gente até equilibrar Todo mundo, a gente perdia tempo do curso E acabava alongando demais as aulas Então, eu quero deixar ele muito mais dinâmico Pra isso, o que nós vamos fazer? Primeiramente, essa quantidade de aulas Vai ser disponibilizada Pra todo mundo que fizer a inscrição no curso E são 3 modalidades de curso Mas a gente vai chegar lá Vamos disponibilizar essas aulas E mais ou menos 10 dias antes do curso Isso a gente vai combinar com a disponibilidade De todos os inscritos naquela data Nós vamos fazer uma conferência Pra que todo mundo possa tirar as dúvidas Referentes a esse material prévio Ou seja, pra realmente deixar todo mundo Com o mesmo conhecimento Ok? Então essa é a primeira grande mudança Segunda mudança, pessoal Como eu falei O curso, ele vai ter 3 opções Pra que você possa fazer Você não precisa mais chegar aqui E ter só aquele kit que a gente vai montar Eu vou disponibilizar o quê? Eu vou abrir o quê? Pra que você possa trazer o teu kit de drone É lógico que você vai colocar lá nas observações Antes de fazer a inscrição Então quem quiser nessa modalidade Por favor, não vá querer Ah, eu quero montar o F450 com APM Não, tem que ser um drone Um drone de FPV Qualquer projeto aqui do canal Que tenha essa sinergia com o curso Senão a gente não vai conseguir ir muito longe Então eu vou ter que olhar o teu equipamento primeiro E falar, não, beleza, dá pra fazer Por que disso? Porque eu vou montar o manual do teu drone também Ou seja, como quem for participar do curso Com o kit do curso Vai receber o manual Você vai levar o seu kit Ou seja, a responsabilidade de comprar todas as peças E trazer é sua Eu vou fazer o manual de montagem do teu drone Ou seja, você vai poder escolher aquelas peças Ter o teu manual Você compra as peças Eu vou providenciar o teu manual A configuração do teu equipamento E a gente vai montar junto Tá? Então a gente já tem duas opções Ou seja, a pessoa que vai vir fazer o curso Vai pegar o kit do curso O kit completo que já recebe com o curso Vai montar aquele lá Vai ter manual, tudo bonitinho A gente vai fazer junto Se você quiser montar um outro drone Você vai poder trazer o teu drone E eu monto ele junto com você Eu e a equipe Nós vamos montar junto com você Você vai ter o curso Não com o equipamento padrão Mas com o teu equipamento Pra isso, vale lembrar Eu preciso que seja feita No campo de observações Você vai dizer Olha, eu vou fazer com o meu próprio kit Tem lá marcado qual que é E você precisa nos descrever Qual que é o teu kit Ou seja, ou se é algum projeto aqui do canal Enfim Lembrando A gente precisa que seja todo mundo Trabalhando com o Betaflight A única coisa Fechou? Trabalhou com o Betaflight Qualquer coisa que você quiser montar A gente vai montar junto com você E a terceira opção O que que é? É a pessoa que só quer a experiência do curso Ele não quer montar o drone Ele não quer trazer o kit dele Mas ele quer participar do curso E participar do dia de voo Por que disso, pessoal? Hoje em dia Tá muito comum Das pessoas comprarem o teu drone E pronto Eu entro lá no site da Banggood Do AliExpress Na Amazon Ou seja, onde for Eu vou lá e compro meu drone pronto Compro lá meu iFlight Nasgul 5V2 Eu compro meu Titan Eu compro qualquer drone da Gap RC Eu compro meu Cineup O que que você comprar Você compra ele pronto Só que as pessoas esquecem Que drone quebra Ou seja, o drone cai E aí? Como é que vai ficar? Quem vai consertar isso? Não tem mão de obra Hoje em dia É pouca a mão de obra que existe E cada um cobra o que quer Então, pra dois tipos de pessoas Essa modalidade de experiência serve Então, pra quem quer entender o teu equipamento melhor Que é poder consertar o teu equipamento Poder substituir o equipamento Peças, componentes do drone que tem Ou seja, eu não quero montar Mas eu quero saber substituir Saber montar e tudo mais Você vai poder fazer isso Ou aqueles que querem começar a se profissionalizar Em consertar equipamento Em dar manutenção em drone de FPV Então, você pode vir aqui Vai fazer o curso com a gente Vai acompanhar toda a montagem Vai sentar junto com quem tá montando Por isso, inclusive Que tem lá no formulário Pra se você desce trocanhoto Olha só onde que a gente tá chegando Tá ok? Então, essa vai ser A terceira modalidade Ok? E depois, no domingo Isso vai acontecer no sábado A gente vai fazer toda a montagem no sábado Tem coffee break Tem a parada de almoço O almoço tá incluído Vai ter toda a experiência ali do curso Que a gente sempre faz Muito bacana Começa das nove da manhã Vai até sete da noite Daí, depois das sete da noite Tá todo mundo liberado Quer ir jantar em outro lugar Aqui em Jundiaí tem muita Tem muito restaurante Tem muita coisinha Muito barzinho Quer ir curtir Vai poder estar liberado Vai poder estar liberado Diferente do que acontecia anteriormente Que a gente acaba Estendendo demais Até a noite O curso, então A noite do sábado Tá liberada Ok? E daí no domingo Nós vamos por um sítio Né? Que já tá alocado aqui Que lá tem uma área Muito boa de voo Uma área interessante E a gente vai ter mais estrutura No dia de voo Ou seja Vai ter uma estrutura melhor Do que a gente tinha no passado Eu vou ter melhores banheiros Talvez até tenha piscina Se estiver liberado lá Talvez tenha piscina também Né? Tem um espaço pra gente fazer Tem uma churrasqueira bacana Né? E tem mais estrutura Literalmente Pra que a gente possa voar Ter a nossa oficininha lá Porque o pessoal Vai querer Vai querer não Vai acabar quebrando o drone Vai só fazer uma manutenção A gente vai ter estrutura montada Tudo direitinho lá Pra poder dar esse suporte E daí a gente vai passar Todo esse dia De domingo Todo mundo junto Tá bom? E depois Final da tarde Cinco horas da tarde Tá liberado Ok? Então vamos lá Isso é o Drone Camp Ou seja Um negócio muito mais abrangente Um negócio mais aberto Um curso mais aberto Ou seja Você pode trazer O teu equipamento Pode trazer o teu drone Né? E participar Pode usar O drone do curso Pode não usar Pode não trazer drone nenhum E vai lá voar No final de semana E tá tranquilo também Beleza? Bom Vamos lá O que a gente precisa falar agora De datas, pessoal? Então deixa eu abrir aqui Pra eu mostrar o calendário Pra vocês Ok? Pra que tudo isso funcione Dessa maneira Mais Mais Abrangente De uma maneira mais dinâmica Nós precisamos reduzir as turmas Tá pessoal? Então as turmas São no máximo De 12 participantes Ou seja Nós temos aí Até o final do ano Só 48 vagas Pro curso Tá? Não mais do que isso 48 vagas Na verdade tem menos Do que isso Porque algumas já foram Preenchidas Então se você tá interessado Vai lá no link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Já corre E já se inscreve Beleza? Então vamos lá Datas O que que nós temos A primeira turma É em junho Tá? No dia 24 E 25 de junho Ok? Então junho A gente tem no dia 24 E 25 Depois julho pula E depois nós vamos ter Em agosto Em agosto Nós vamos ter no dia 26 E 27 de agosto Tá? Então a segunda turma Dia 26 e 27 de agosto Lembrando Sempre somente 12 pessoas Por turma Não dá pra fazer mais do que isso Ok? Passa Pula setembro E nós vamos pra outubro Né? Outubro Que que nós Quais dias nós vamos ter? Nos dias 28 e 29 de outubro Certo? 28 e 29 de outubro E depois Por último Dezembro É lógico A gente sempre tem a turma De dezembro Dia 16 e 17 de dezembro Ok? Então tem interesse Corre Faz a sua inscrição Já faz o pagamento Porque É É muito concorrido Tá? Vai ser muito concorrido Já tem muita gente procurando E já tem vaga vendida Vaga paga Então corre lá Tá? Deixa eu falar agora pra vocês Alguma coisa que todo mundo Deve estar perguntando Fabiano E o preço disso daí? Falou que melhorou Que ficou mais abrangente Aumentou o volume Tem um monte de aula Online Anterior ao curso Como é que fica isso daí? Pessoal O curso baixou de preço Tá? Como que a gente tá fazendo O curso completo Que você vai fazer Tudo isso E ainda vai ter O drone do curso Né? O drone Você vai receber O teu kit do drone Vai montar O teu kit de drone Com vontade de configurar E é seu Tá? O drone é seu Quanto que custa isso? 3.200 reais Tá? Todos os links Depois de pagamento São depois da inscrição Você faz a inscrição Na hora que você termina O formulário de inscrição Ele traz lá pra você O link de pagamento Ok? Então 3.200 reais Você pode parcelar lá É através do Mercado Pago Ok? É lógico que tem um juro Alguma coisa lá Mas é Infelizmente Isso a gente não tem como tirar O que a gente pode fazer É com pagamento Via Pix De 3.200 Cai pra 3.040 reais Então se você for Pagar no Pix Tem desconto sim 3.040 reais Tá? 160 reais É via desconto Essa é a primeira modalidade Ou seja Quando você tá Com o pacote completo Né? Depois nós Isso tá tudo explicadinho No formulário Tá pessoal? Depois nós temos A segunda opção Que é o que? É com o drone próprio Ou seja Você vai trazer O seu kit de drone Você vai trazer Suas peças É responsabilidade sua Trazer as peças Tá? Qual é o valor Do curso Pra isso Pra essas pessoas É de 2.450 reais Ou 2.325 Se você for fazer Via Pix Os links estão aqui embaixo No cartão de crédito Lá no Mercado Pago Você pode parcelar Inclusive Tá sendo menos até 10 ou 12 vezes Mas você pode fazer O parcelamento É lógico Tem um juro Que infelizmente Isso a gente não tem como tirar É lá do Mercado Pago Ok? E depois Por último A modalidade de experiência Ou seja Você vai aqui Vai vir aqui Vai fazer o curso Só que você não vai ter o drone Você não vai nem montar O do curso E também não vai montar O seu kit Que você trouxer Qual é o valor Pra essas pessoas É de 2.000 reais Através do Mercado Pago Pagando com o cartão Ou dividindo Enfim Ou 1.900 reais No Pix Tá bom? Então Ou seja São três opções De curso Três opções De construção Dessa experiência toda Que a gente pode fazer Lembrando Quatro turmas São só 48 vagas Até dezembro Ou seja É bem restrito Mas a gente realmente Quer fazer um negócio Que nunca se fez Aqui Nem no Brasil E já Malemar O Wikidrone Já era um negócio Que não tinha mais lugar nenhum Você imagina agora Dessa maneira que tá Ok? Então Dá uma olhada aqui No formulário Tem todas as Aqui na descrição do vídeo Tem todos os links Pra você Se inscrever Em cada uma das turmas Ok? Lá no formulário Tem tudo descrito O que que tá incluso O que que não tá Né? Tudo direitinho Tem todas essas informações O kit do drone Eu já encomendei Uma leva De kit de drone Eles já estão vindo pra cá São peças Que eu, Fabiano Escolhi Né? Da minha maneira Vocês sabem como eu trabalho Nem tanto ao céu Nem tanto à terra Então É um drone Equivalente A um NASBUS 5V2 Né? Da iFlight Usando Uma controladora Muito boa Um ESC Muito bom Motores Muito bons Né? Ou seja Um drone Muito bem feito Um drone De 5 polegadas Um drone De 5 polegadas Analógico Tá? Com peças fantásticas E assim que chegar Começar a chegar Esses kits Eu vou fazer Um unboxing Do kit E mostrar Pra vocês Tá ok, pessoal? Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Né? Tem muita gente Que tava pedindo Volta pro curso presencial Volta pro curso presencial A gente tá voltando Agora ele chama Drone Camp É uma experiência Totalmente diferente Daquilo que a gente Vinha fazendo Né? É uma evolução Né? A evolução Na verdade E tá Disponível Agora aqui pra vocês Lembrando Somente 12 Vagas Por turma Tá? Já tem vaga Preenchida Já tem vaga Vendida Então corre E se você tem interesse Faça logo Sua inscrição Porque vai acabar E aí Infelizmente A gente vai ficar Só pra 2024 Beleza, pessoal? Então é isso daí Espero que tenham curtido Um abraço E até o próximo vídeo